Neste momento de pandemia, não fique sozinho. Deixe a alegria entrar na sua vida. Colecione plantinhas. Monte seu jardim na janela. Ou em qualquer cantinho. Elas vão estar perto de você. Florindo e trazendo alegrias. Vão te presentear com lindas folhas. Flores e quem sabe até frutos. Tudo isso para retribuir o seu carinho. Vão te ouvir. Vão te alegrar dia a dia. Te presenteando com a sua companhia. Seja na terra. Seja na terra. Seja na água. Elas vão estar com você. Quem sabe um dia beija-flores e borboletas vão te visitar. Se gostar. Deixe seu joinha. Comente. Comente. E plante um jardim no seu coração. Comente. Comente.